Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a todos aí ao Emulachão Channel. Hoje eu tô trazendo uma notícia aí pra vocês aí, ó, que o CDNSP do Gui e do Bob aí foi morto, infelizmente. A notícia aqui tá no GBA GameTemp aqui, ó. Vamos abrir ela aqui, ó. A Fresh Hop aumentou a segurança aí da Nintendo, como vocês podem ver, ó. Ler, quer dizer. E eu vou tá deixando essa notícia aí na descrição pra vocês aí, ó. Infelizmente aí, ó, não vai ter mais certificados aí pro CDNSPI, ó, devido ao aumento de segurança aí da Fresh Hop da Nintendo. E eu vou tá deixando o link aí dessa notícia aí na descrição pra vocês aí, ó. Infelizmente, o CDNSPI, com isso, eu creio que vai acabar. Com certeza já tá acabado já. Que devido a última update aí do Switch aí, a firmware aí veio com mais segurança aí, a Nintendo colocou mais seguranças aí. E a notícia era essa mesmo aí, eu vou tá deixando aí na descrição pra vocês. Tem até a discussão aqui, ó, do CDNSPI e no link do Discord deles aqui, ó. Como vocês podem ver, ó, os novos certificados aqui, como se diz, eles mandou nós se ferrar, como se diz aí, com o dedinho aí, vai se ferrar. Com o novo certificado teve muita gente aí que apelou aí com essa imagem aí, ó. Mas é a realidade aí, não é nem culpa dos caras, é culpa da Nintendo aí mesmo aí, ó. Mas a notícia é essa daí mesmo aí, ó, eu vou tá deixando na descrição pra vocês aí, ó. E vocês podem acompanhar aqui, ó, as discussões aqui. É, provavelmente aí o CDNSPI não vai voltar tão cedo. Eu acredito que não, por conta do aumento de segurança aí, não foi nem na parte do... Foi na parte da Fresh Shopping dentro da Nintendo aí, ó. E a Nintendo aí tá fazendo isso aí mesmo aí, ela tá começando a caçar as bruxas aí, ó. E já tá acabando com as ferramentas aí, já acabou com a ferramenta de baixar aí dos jogos do 3DS, agora já vem com o Switch já e por aí vai, né. Mas era isso mesmo aí que eu tava querendo passar pra vocês. Essa notícia aí tá até aqui no GBA Game Tempo aqui, ó, na página inicial aqui, ó, como vocês podem ver, ó. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Eu vou tá deixando aí na descrição aí o link dessa notícia aqui e o link do Discord aí do Switch Hacks aí, ó. Como vocês podem ver na imagem ainda, ó. Como se diz, vai se ferrar com o certificado novo, ó. Eu vou ficando por aqui, ó. Os links aí vão tá todos aí na descrição aí, ó. Eu espero que tenha ajudado vocês aí, ó. Porque muita gente ainda tá recebendo essa mensagem aí dos certificados aí do... Do CDNSPI, do Gui e do Bob. É... Vamos esperar, né, pra ver se isso volta ou... Ou não volta, né, o CDNSPI. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Ó, obrigado mesmo aí, ó. Não se esqueça de deixar o like aí, se inscrever no canal e ativar as notificações. E até a próxima mesmo, ó. Valeu, fui!